Item de número 13, processo número 48500000589 de 2011 Requerimento administrativo interposto pela Energia Sustentável do Brasil com vistas ao recálculo da tarifa de uso do sistema de transmissão TUSTE aplicável à ampliação da usina hidrelétrica geral Relatou o diretor Reive Barros a um pedido de sustentação oral para este item A resolução normativa a 267-2007 estabeleceu o cálculo da tarifa de uso do sistema de transmissão TUSTE para os novos empreendimentos de geração A resolução homologatória a 630-2008 aprovou o edital do leilão 05-2008 bem como o conjunto de TUSTE aplicável exclusivamente à usina hidrelétrica geral a preço de 1º de junho de 2007 A resolução 1179-2011 aprovou o edital do leilão 02-2011 e seus anexos referentes à compra de energia proveniente de novos empreendimentos de geração que tenham como fontes biomassa, eólica, gás natural e hidroeletricidade no leilão a menos 3-2011 e fixou-se o conjunto de TUSTE e as TUSTE de referência para as centrais geradoras que participaram do aludito certame em 3 de agosto de 2011 vinculados ao edital do leilão 02-2011 foram dados esclarecimentos acerca da TUSTE aplicável à ampliação de 450 MW da água geral no qual deveria ser considerado o conjunto de TUSTE pré-estabelecido no edital do leilão 05-2008 e em 11 de outubro de 2011 foi homologado o resultado do leilão de energia 02-2011 com os vencedores do certame, incluindo a ampliação da UHE geral para início de suprimento a partir de 1º de março de 2014 A resolução normativa nº 559-2013 estabeleceu o novo procedimento de cálculo da TUSTE bem como revogou a resolução normativa 267-2007 Em 17 de setembro de 2013 por meio de despacho 3.164 a diretora da ANEL resolveu deferir parcialmente o pleito da Santo Antônio Energia no sentido de negar o pleito do desconto de 50% da tarifa de outro sistema de transmissão a TUSTE mas autorizar a aplicação de TUSTE específica para ampliação da usina UHE Santo Antônio tendo como premissa de cálculo a conexão da SE Porto Velho 220 KV a partir de agosto de 2016 ciclo 2016-2017 no valor de 10,02 KV por kWh a qual deve ser estabilizada até 5 até o ciclo de 2020 e 2021 Na oportunidade a diretoria da ANEL determinou que a SRT apresentasse estudo para aprimoramento da resolução 559-2013 de forma da maior clareza as condições necessárias para o recalco da TUSTE de centrais de geração Além disso, em 9 de outubro de 2013 por meio do ofício 147-2013 O diretor-geral da ANEL informou ao Ministério de Misa e Energia Primeiro, a decisão baseou-se no fato de que o estabelecimento de uma TUSTE menor antes da realização do leilão para comercializar a energia associada à ampliação da UHE Santo Antônio resultará em menor preço teto no certame conforme atestado nos parágrafos 21 e 22 do voto do diretor relator que cito a seguir No caso da ampliação da UHE Santo Antônio além desta característica em um novo empreendimento nos termos da lei a energia correspondente para ser escoada obrigatoriamente será conectada em outra SE e, no caso da expansão, eletricamente independente das declarações originais o que requer o cálculo de uma nova TUSTE que por ser bem menor vai na direção da motricidade das tarifas Primeiro porque uma menor TUSTE pode resultar em um menor preço teto e segundo porque a UHE fica mais competitiva no certame com mais flexibilidade para vender energia por um preço menor Dessa forma, na fixação do preço teto do leilão bem como na definição de sua sistemática é essencial que se tenha conta os efeitos de uma TUSTE menor para dar eficácia à motricidade das tarifas Em 13 de maio de 2014 na 16ª reunião pública ordinária a diretoria da ANEL decidiu pela realização de audiência pública a 019 com vista a colher subsídios relativos à proposta de alteração na resolução 559 de 2013 associada às condições necessárias para o recalco da TUSTE de centrais de geração As contribuições recebidas na referida AP foram analisadas por meio da nota técnica 227 e para auxiliar na fundamentação deste voto destaca a contribuição da Energia Sustentável do Brasil a SBR responsável pela UHE Giral e a respectiva análise da ANEL A proposta da SBR no artigo 7 As centrais de geração exceto aquelas vencedoras de leilão de energia nova que é alterado seu ponto de acesso à rede básica ou cuja máxima potência injetável no sistema tenha aumentado em mais de 10% em relação ao considerado no cálculo da TUSTE estabelecida terá um novo cálculo da TUSTE E o parágrafo terceiro a TUSTE estabelecida que é para as centrais de geração vencedoras do leilão de energia elétrica nova realizada após 2014 não será alterada especificada a data da RPO da diretoria da ANEL para decidir pela publicação da resolução com o fim de alterar a resolução 559 de 2013 A justificativa da SBR para sua proposta não se deveria restringir a possibilidade de agentes que já comercializaram em leilão de energia nova terem recalculado a sua TUSTE sem uma análise prévia do seu caso concreto Isso porque conforme reconhecido pela própria ANEL as normas vigentes que não vedam o recalco da TUSTE das centrais geradoras que já venderam em leilão de energia nova Esse reconhecimento é evidenciado na análise de impacto regulatório anexa à nota técnica 139 de 2014 que instruiu esta audiência pública no seguinte é certo As condições de recalco da TUSTE das centrais de geração foram estabelecidas no artigo 7º da resolução 559 de 2013 excetuando as centrais de geração vencedoras de leilões de energia nova visto que para esse grupo não há possibilidade de alteração da TUSTE em face da premissa de estabilização tarifária para minimizar as incertezas ao empreendedor na venda de energia no ACR contudo no entendimento da diretoria da ANEL excluí-la do grupo de centrais de geração passiva e de recalco não veda seu recalco sem grifo no original Ademais é se destacar que em caso concreto a ANEL reconheceu a possibilidade do recalco da TUSTE do empreendimento que já começou a usar energia elétrica do espaço 3.164 dessa forma prevê em tese a vedação para usinas de leilões já realizadas que seria estabelecer de antemão uma condição diferenciada a um determinado agente em detrimento de outros que podem estar em situação idêntica ou similar isto é que podem fazer juiz ao recalco da TUSTE em face da análise de um caso concreto nada impede por outro lado que a ANEL pelas próprias razões apresentadas na nota técnica 139 estabeleça a vedação do recalco da TUSTE para a central de geração que comercialize em leilões de energia nova realizada após sua decisão pela alteração da resolução 559 da análise sobre a contribuição da SBR na audiência pública 019 conforme voto o condutor do relator do processo que abriu a audiência pública se houver espaço para recalco da tarifa de uso o agente de geração só irá pleitear tal recalco se o resultado for de redução e essa redução de custo é apropriada somente pelo agente de geração se a expectativa por outro lado for de aumento da tarifa o agente vendedor não apresenta pedido de recalco em 15 de agosto de 2014 por meio da carta sem número 13 de agosto de 2014 a SBR requeriu recalculo da TUSTE aplicável a parcela referente a aplicação da UHE geral na forma da resolução 559 considerando a atual configuração do sistema interligado nacional como resultado da audiência pública 019 em 9 de setembro de 2014 foi emitida a resolução 624 que alterou a resolução normativa 559 dentre as alterações foi incluído o parágrafo terceiro no artigo 7 o artigo 7 diz as centrais de geração exceto aquelas vencedoras de leilões de energia nova que alteraram seu ponto de acesso à rede básica ou cuja máxima potência injetável no sistema tem aumentado em mais de 10% em relação ao considerado no cálculo da turma estabelecida terá um novo cálculo de turst e o parágrafo terceiro a turma estabelecida para a central de geração vencedora do leilão de energia nova não será alterado incluído na resolução 624 em 5 de dezembro de 2014 por meio do ofício 335 da SRT informou a SBR que em resumo que a informação de que as turst aplicadas da ampliação da UHA geral seriam as mesmas estabelecidas na resolução 630 aplicáveis ao restante da UHA já havia sido prestado pela ANEL em diversas oportunidades assim a SRT citou todas as oportunidades em que o assunto foi esclarecido a SBR dentre as quais na instrução do leilão nos esclarecimentos a SBR vinculado no edital do leilão 02-2011 e no relatório de análise de contribuições recebidas da AP-019 que resultou na resolução 642 em 17 de dezembro de 2014 por meio da carta VP-FB 1918-2014 emitida em 16 de dezembro de 2014 a SBR reiterou o pleito do recalculo da turst aplicável à parcela referente à ampliação da UHA geral na forma da resolução 559 considerando a atual configuração do sistema interligado nacional além disso a SBR pontuou o caráter não decisório do ofício da SRT e requeriu o encaminhamento do processo para apreciação pela diretoria da ANEL a SBR retirou tal pedido em algumas oportunidades e foi recebida pela SIP em reunião realizada em 9 de março de 2015 em 11 de março de 2015 por meio da nota técnica 031 a SIP analisou o pedido da SBR o processo foi encaminhado à diretoria sendo distribuído à minha diretoria mediante sorteio realizado em 16 de março de 2015 a pedida de minha assessoria a Procuradoria-Geral Junta ANEL analisou a questão e emitiu o parecer 411 durante todo o período de complementação da instrução e aprofundamento da análise a SBR apresentou memoriais sobre o conteúdo do seu pedido e foi recebida em reunião em algumas oportunidades pessoalmente por mim e por minha assessoria pela SRT e pela PGE conforme registros de reunião constante no processo é o relatório a sustentação oral será feita pelo senhor Vitor Paranhos representante da Energia Sustentável do Brasil inicialmente eu gostaria de tirar algumas dúvidas sobre a usina de geral aproveitar o momento para isso essa é a situação da usina hoje ou seja obras civis acabaram hoje estamos com 36 unidades de operação comercial uma unidade em teste uma unidade de comissionamento sete unidades em final de montagem ou seja com já com 2.700 megas de energia assegurada tivemos um atraso hoje estamos com uma antecipação perante ao ao leilão de 2008 e uma coisa importante para separar é nós nunca vendemos energia de antecipação o Jorosa saiu ele me perguntou outro dia sobre isso nós nunca vendemos energia de antecipação sempre fomos conservadores nesse item ok isso é um outro fato que a gente está tentando mostrar o que a gente conseguiu fazer disponibilidade de geral está em primeiro lugar no sim nós estamos com a maior disponibilidade em todas as 150 usinas brasileiras esse é um dado oficial do INS que listam todas essas usinas esse é o nosso objetivo objetivo de chegar ao final de 2016 com 41 unidades sincronizadas e antecipar a obra continuar antecipando a obra em alguma coisa perto de 5 meses a unidade 44 estava para entrar em 9 de maio de 2016 a nossa previsão é 31 de 10 de 16 ela está em operação então esse é o nosso desafio especificamente sobre as tuas das máquinas adicionais eu gostaria de falar duas coisas primeiro que quando nós entramos em geral nós identificamos uma usina de 700 mega que tinha sido esquecida no madeira o ganho adicional que nós trouxemos para o setor e para o consumidor foi mais energia e no nosso caso das máquinas adicionais sem nenhum custo ambiental nós não tivemos nenhum impacto ambiental adicional na hora que a gente entrou no leilão das máquinas adicionais uma coisa é que nós não esperávamos nós fomos obrigados a vender 100% da nossa energia no mercado regulado a legislação seguinte disse que era no máximo no mínimo 10% nós questionamos inclusive na época que eu estava vendendo perda de linha e a regra era sequer fica com 100% vendida segunda coisa que só tinha a única hidro do leilão era a nossa não tinha mais nenhuma não houve competição na questão hidro nesse leilão então não tem porque falar alguém perdeu alguém ganhou a gente inclusive foi um parâmetro para jogar custo de térmica para baixo terceira coisa que não tinha a definição da TUSTE a TUSTE tinha sido definida no leilão de 2008 porque não existia parâmetro ninguém sabia ainda como iria sair o bipolo o bipolo saiu depois e se decidiu fazer uma TUSTE foi uma TUSTE elevada considerando o pior sistema que poderia ser contratado o maior custo do sistema de transmissão então quando nós entramos no leilão nós não sabíamos o valor da TUSTE e partimos do princípio que como já conhecia naquela época o valor da TUSTE para aquelas máquinas adicionais seria a TUSTE calculada inicialmente se pensou não tem por que cobrar TUSTE já que não houve investimento adicional toda a remuneração já tinha ido para os donos da linha então primeira coisa que a gente vê é que existe espaço dentro do parecer da procuradoria da excepcionalidade não tinha como ter na legislação algo específico sobre o que aconteceu em geral uma expansão nova que traz 700 megas para o sistema e a procuradoria entende que existe essa excepcionalidade não encontra na lei não encontra nas normas nenhuma forma de se enquadrar as máquinas adicionais de geral na hora que a gente diz que isso é muito importante porque quando nós entramos no leilão existia a famosa energia controversa eram 89 megas e nós esperávamos quando fizemos a entrada a entrada nossa dentro da expansão que uma parcela dessa energia viesse para a gente e sabemos que não veio a segunda coisa que a gente esperava que a TUSH fosse a TUSH calculada na hora que você olha a expansão de geral é pior investimento que a gente já fez ela está dando um prejuízo atrás do outro na hora que você olha o nosso preço de venda hoje na casa de 124 reais a gente tem um fluxo de caixa negativo mensalmente habitualmente está se pondo dinheiro para se está gerando a energia das máquinas adicionais e a gente vê então o peso do encargo da TUSH a despesa do GSF que é nova e nós não temos RED é zero é 100% vendida e o custo da dívida aqui com o aumento da TJLP na hora que a gente passa da TUSH estabilizada para a TUSH calculada a gente tem uma redução do nosso custo e o consumidor já ganhou já ganhou com mais energia e já ganhou com a TUSH calculada que isso tudo vai para o consumidor final a TUSH que a gente paga das máquinas adicionais não vai para a transmissora porque ela já foi remunerada a gente tem então tem a terceira menor tarifa do setor elétrico a segunda são as máquinas normais de geral e essa expansão então a gente entende que a excepcionalidade cabe a essa diretoria mostrar essa excepcionalidade outra coisa importante é que na hora que a gente compara o peso de TUSH inicial do leilão e o peso de TUSH das máquinas adicionais o peso da TUSH das máquinas adicionais é muito maior porque dentro do leilão original de 70 a 30 nós estamos vendendo energia para os sócios na casa de 190 reais eu tenho um preço médio um faturamento maior portanto com o peso da TUSH bem menor na hora que eu estou vendendo 100% para o mercado regulado a minha TUSH representa 41% do faturamento então existe uma proporcionalidade muito negativa para geral hoje são essas nossas duas duas tarifas o A-5 na casa de 100 reais e o A-3 na casa de 104 o que a gente pede então a diretoria colegiada é excepcionalidade o parecer da procuradoria está correto não existe norma legal que enquadre a expansão de geral uma expansão executada após o conhecimento do custo da transmissão e o valor da TUSH para fins de cálculo do encargo do sistema das seis máquinas seja a TUSH calculada o que seria se eu fizesse uma usina nova naquele local então o que a gente pede é essa excepcionalidade buscando reduzir o impacto negativo de margens que nós vamos ter ao longo dos 30 anos que não tem como a gente reverter isso no momento então esse é o pedido da SBR a base da excepcionalidade é o esforço que a gente fez para pôr mais energia no sistema e o esforço que a gente fez para essa energia voltar a estar hoje dentro do prazo obrigado Procuradoria Procuradoria analisou o pedido de recálculo da TUSH em decorrência da ampliação do empreendimento por meio do parecer 411-2015 no opinativo foi consignado que a resolução homologatória 1179-2011 explicitamente manteve inalterada a TUSH aplicável à usina de geral não obstante o aumento de potência do empreendimento inclusive tal questão foi objeto de pedir desclarecimento apresentado à época pela própria requerente cuja resposta tem natureza vinculante assim desde a época da realização do leilão 2-2011 a concessionária tinha plena ciência de que não teria direito à fixação de uma nova TUSH a despeito do aumento de potência da usina de geral também não há que se falar em quebra de isonomia em relação à usina de Santo Antônio porque naquele caso houve alteração do ponto de conexão da usina além de ter sido constatado que o cálculo da TUSH previamente ao leilão levaria à redução do preço teto e consequentemente à modicidade tarifária no caso de geral o ponto de conexão permanece o mesmo do cálculo original e o pedido de recálculo da TUSH é posterior ao leilão em que a energia da ampliação da usina foi comercializada assim há critérios técnicos e econômicos que justificam a diferenciação dos casos portanto do ponto de vista jurídico a procuradoria entende que não há fundamento para o deferimento do pedido formulado pela concessionária a energia referente à ampliação da UHS geral no caso de 450 megóton foi negociada no leilão de energia 02-2011 em 11 de outubro de 2011 para início de suprimento a partir de 1º de março de 2014 já o pleito da ASBR referente ao recalco da TUSH para ampliação da UHS geral ocorreu em 15 de agosto de 2014 portanto 3 anos após a definição do data do leilão no entanto como descrito no relatório a possibilidade de novo cálculo da TUSH para ampliação da UHS geral vem sendo analisada pela ANEL desde a instrução do processo 48.500 0589-2011 dígito 01 referente ao leilão 02-2011 cujo edital foi aprovado por meio da resolução 1179 bem como nos esclarecimentos vinculados ao edital daquele leilão na ocasião foram feitos questionamentos pela ASBR sobre qual TUSH incidiria sobre a potência associada a ampliação da usina cuja energia foi negociada em leilão distinto do leilão 05-2008 para o qual já havia sido estabelecido um conjunto de TUSH aplicáveis à UHS geral em todas as instruções encaminhadas e aprovadas pela diretoria da ANEL constou que os valores aplicáveis eram os mesmos estabelecidos na resolução 630-2008 ou seja a TUSH aplicável à ampliação da UHS geral seria a mesma aplicável ao restante da usina adicionalmente não houve recurso contra a resolução 1179-2011 que estabeleceu em edital o conjunto de TUSH para as centrais de geração participando do leilão 02-2011 durante o processo do leilão 02-2011 a SBR questionou explicitamente considerando que a mesma já possui um conjunto de TUSH pré-estabelecido por meio do edital do leilão 05-2008 devemos considerar esse mesmo conjunto de TUSH a ser aplicado em sua ampliação objeto do seu cadastro 0-3 em resposta a NEL respondeu que sim conforme registrado nos esclarecimentos do edital vinculado ao certame a SBR por sua vez alega em sua carta a VP FB 1918-2014 que ora não se discute que quando o leilão 02-2011 a resolução 1179-2011 manteve para ampliação da UHE geral o conjunto de TUSH original estabelecido pela resolução 630-2008 em fácil enquadramento do artigo 6º do parágrafo único da resolução 267-2007 a discussão apresentada pelo agente em seu requerimento se refere a possibilidade e a necessidade de recalco da TUSH aplicável à ampliação da usina A possibilidade de recalco da TUSH aplicável à ampliação da UHE geral é atestada pela nota teca 139 da SRT emitida na audiência pública 019 que destacou que as normas vigentes não vedavam o recalco da TUSH estabelecida para a central de geração vencedores em leilão de energia nova pela própria diretoria da ANEL que reconheceu que um caso concreto no caso do espaço 3.164 2013 a possibilidade de recalco da TUSH aplicável à parcela referente à ampliação de empreendimento que vedou energia elétrica em leilão de energia nova ou seja a SBR admite que ao participar do leilão em que vendeu energia de ampliação da UHE geral tinha conhecimento pleno do conjunto de TUSH aplicáveis àquela energia e que estava comercializando e portanto teve condições de considerar essas tarifas na formação do preço de venda de energia que ofereceu ao certame o que a SBR deseja é após a realização do leilão de a TUSH referente à energia de ampliação da UHE geral recalculada analisaremos pois em maiores detalhes os pontos principais levantados pela SBR primeiro existência de regra que possibilitasse o recalco da TUSH para a central de geração vencedora de leilão de energia nova com a participação em novo leilão segundo o despacho 3.164 de 2013 que estabeleceu TUSH específica para ampliação da UHE Santo Antônio na avaliação da possibilidade regulatória do recalco da TUSH desde 2007 com a vigência da resolução 267 as tarifas de uso do sistema de transmissão para a nova central de geração com acesso a rede básica que participam de leilões de energia nova e que não estejam em operação comercial são calculadas previamente a realização do certame este entendimento cálculo prévio da TUSH foi mantido também na resolução 559 de 2013 que estabeleceu o novo procedimento de cálculo das TUSH entendendo a estabilização tarifária em diferentes períodos para todas as centrais de geração que sejam vendedoras de energia no ambiente de contratação livre ou no regulado nota-se que tal estabilização foi criada com o objetivo de mitigar a incerteza sobre o custo da premissão nos primeiros anos do projeto de geração o que simplifica a elaboração dos lances no leilão e visa em última instância a motividade tarifária dado que os agentes não precisam precificar a incerteza a SBR alega que o regramento vigente à época tanto no leilão 02-2011 quanto do requerimento do recalco da TUSTE o leilão foi em 17 de agosto de 2011 e a solicitação de recalculo foi em 15 de agosto de 2014 não redava o recalco da TUSTE aplicava as centrais de geração vencedoras de leilões de energia nova sendo anteriores à publicação da resolução 624 que aprimorou a resolução 559-2013 deixando explícito que a TUSTE estabelecida para as centrais de geração vencedoras de leilão de energia jovem não será alterada entendemos entretanto que o argumento apresentado não prospera uma vez que a resolução 624 apenas confirma e torna explícito o regramento vigente e que já era explicado aplicado em análises anteriores explica a SRT que no capítulo do artigo 7 da resolução 559 que antes da publicação da resolução 624 já previa a restrição do recalco da TUSTE para as centrais de geração vencedoras em leilões de energia nova e no caso da ampliação da OH geral na exceção destacada a seguir o artigo 7 as centrais de geração exceto aquelas vencedoras de leilões de energia nova que alteraram seu ponto de acesso a rede básica ou cuja máxima potência injetável no sistema tem aumentado em mais de 10% em relação ao considerado no cálculo da TUSTE estabelecido terá um novo cálculo de TUSTE a ser realizado segundo avaliou a PGE muito antes da edição de tal norma isto é desde 2007 com entrada em vigor da resolução 267 as tarifas de uso do sistema de transmissão para as novas centrais de geração com acesso a rede básica que participam de leilões de energia nova e que não estejam em operação comercial são calculadas previamente a realização do certame a nota técnica 139 de 2014 mencionada pela SBR que instruiu a proposta de aprimoramento da resolução 559 esclareceu entretanto no âmbito da análise do pleito da Santo Antônio de Energia do recalculo da TUSTE da OUHR Santo Antônio vencedor de Leilão de Leilão de Energia 005 2007 frente a ampliação da potência e mudança do ponto de acesso à rede básica com inclusão de ponto de acesso em tensão diferente da original a diretoria da ANEL entendeu que a norma não era clara quanto ao tratamento a ser dado a essas centrais de geração assim foi determinada a SRT por meio do voto do despacho número 3164 que reavaliasse o texto da resolução 559 2013 ou seja há uma grande diferença entre a SRT dizer que a resolução 559 simplesmente não vedava o recalco da TUSTE para a geradora vencedora de Leilão de Energia Nova como interpretou a SBR e dizer que a resolução 559 não era clara sobre o esclarecimento da TUSTE para uma situação específica que representou no caso da ampliação da SETA Antônio o voto do diretor relator no fechamento da audiência pública 019 que resultou na resolução 624 também destaca que as alterações promovidas pela resolução 624 apenas deixaram mais clara a vedação já existente no recalco da TUSTE para a central de geração vencedora de Leilões de Energia Nova se não vejamos no artigo parágrafo 10 o item 10 a proposta colocada em audiência pública torna clara a vedação a alteração da TUSTE para a central de geração vencedora de Leilões de Energia Nova com TUSTE previamente calculada após o certame sob qualquer condição de alteração houve uma contribuição do grupo ADP favorável à proposta sob o argumento de que a proposta permite o conhecimento antecipado do custo de transmissão esperado para o futuro inclusive em caso de ampliação do empreendimento o que minimiza o risco para o gerador além disso conforme já exposto no voto que abriu audiência pública 019-2014 se houver espaço para o recalco da tarifa de uso o agente de geração só irá plantear tal recalco se o resultado for de redução e essa redução de custo é apropriada somente pelo agente de geração se a expectativa por outro lado for de aumento de tarifa o agente vendedor não apresenta pedido de recalco de modo que qualquer diferença maior ou menor na arrecadação dos custos de transmissão é suportada pelo segmento de consumo além disso a PGE esclareceu que a resolução 624 tem aplicabilidade imediata afinal a incidência desta nova disposição regulatória não implica em afronta a nenhum ato jurídico perfeito praticado antes do início de sua vigência desta forma opinou a PGE que o pleito da concessionária SPR a despeito de ter sido protocolado antes da entrada em vigor da resolução normativa 624 deve ser visto como uma mera expectativa de direito do que diz respeito ao seu deferimento pois não havia qualquer direito consolidado por parte do agente portanto os termos da resolução normativa 624 em que fica mais clara a restrição do recalco da TUS para o caso da ampliação da UHA geral devem ser aplicados a todos os agentes indistintamente a partir do momento de sua vigência reforço que para todos os casos a prerrogativa de cálculo prévio da TUS para os participantes de leilão de energia nova deve ser mantido o que não se vislumbra no pleito da SBR hora e análise no qual se requer um cálculo posteriormente a realização do leilão em que o comercial de energia é oriunda da ampliação da UHA geral nesse contexto a PGE complementou nesta toada que nos parece que o pleito e análise até já poderia ser resolvido a partir das regras postas no edital do leilão 002 de 2011 incluindo os esclarecimentos que foram prestados na espécie a concessionária SBR foi expressamente alertada quanto aos valores de TUS que deveriam ser observados não obstante o fato que a concessionária manteve-se inerte e não ingressou em qualquer recurso administrativo ou medida judicial com relação a ampliação da UHA Santo Antônio a diretoria decidiu por meio do espaço número 3.164 a autorizar a aplicação de TUS específica para ampliação da usina tendo como premissa de cálculo a conexão da S.E. Porto Velho 230 a partir de agosto de 2016 para o ciclo 2016-2017 conforme trecho do voto do diretor relatou a possibilidade de recalque se caracterizou pelas seguintes condicionantes dessa forma na fixação do preço teto do leilão bem como na definição de sua sistemática é essencial que se tenha em conta os efeitos de uma TUS menor para dar eficácia à montidade das tarifas dentre as ampliações e barra alterações de ponto de conexão citado pela SRT em que a TUS bastaria casos da Águia Geral Porto das Águas UTE Porto P1002 e a Águia Pontal 12B e 3B todas também se deram ao pedido dos agentes no caso da Águia São Antônio o pedido do agente foi de ampliação mas só tem como ser aceito como já afirmei antes com a alteração do ponto de conexão visto que não há capacidade do ponto de conexão inicialmente previsto para a usina assim mais do que uma opção do empreendedor a conexão das máquinas de ampliação do sistema 230KV é a alternativa de conexão indicada pelo planejamento no caso da EP Ministério da Energia com uma margem vantajosa técnica e economicamente provendo maior segurança e confiabilidade ao sistema elétrico além disso em todos os casos listados os empreendimentos continuam com um único ponto de conexão o que não ocorre no caso da UHE Santo Antônio onde a usina original é conectada à coletora de 500KV e a ampliação é conectada ao sistema Acre Rondônia 280KV isso só ocorre devido a peculiaridade deste caso em que as máquinas da usina original e da ampliação são desacopladas eletricamente dessa forma a diretoria da ANEL decidiu de definição da nova TUS para ampliação da UHE Santo Antônio ancorou-se nas seguintes condicionantes o escoamento da energia das máquinas adicionais ocorrerem por meio de um novo ponto de conexão SE Porto Velho desacoplado do projeto original da usina uma vez que a capacidade remanescente do sistema de transmissão já havia sido ocupado pela ampliação de 450MW da própria UHE geral e segundo o cálculo da TUS previamente ao leilão levaria a redução do preço teto do leilão e consequentemente a motricidade tarifária por meio do ofício número 147 de 9 de outubro de 2013 o diretor geral da ANEL informou ao Ministério de Minas e Energia sobre a redução da TUS da ampliação da UHE Santo Antônio a decisão baseou-se no fato que o estabelecimento de uma TUS menor antes da realização do leilão para comercializar a energia associada à ampliação da UHE Santo Antônio resultará em menor preço teto no certame conforme atestado nos parágrafos 21 e 22 do voto do diretor relator assim não é válida a identidade proposta pela SBR sobre a definição da TUS para ampliação da UHE Santo Antônio e seu pleito de recalque da TUS para ampliação da UHE geral tendo em vista que na ampliação da UHE geral o ponto de conexão permanece o mesmo do cálculo original do conjunto de TUS a S.E.Porto Velho 500KV o pedido de recalque da TUS é posterior ao leilão da energia o número 002 no qual a energia de ampliação da usina já havia sido comercializada a SBR não cogita em seu pleito qualquer redução correspondente da tarifa de energia comercializada proporcionar uma eventual redução da TUS a PGE acompanha esse entendimento pontuando que a ANEL fixou uma TUS diferenciada no caso da ampliação da UHE Santo Antônio pois estava apoiada em fortes razões de ordem técnica e econômica e que tais razões se encontram presentes no caso em pauta além dos pontos apresentados na reunião realizadas e com orientações ao pedido protocolado da ANEL a SBR apresenta algumas alegações adicionais as quais não são suficientes para modificar o entendimento de toda forma comento-as resumidamente a seguir uma das alegações da SBR é que as seis unidades geradoras adicionais da UHE geral não demandaram quaisquer investimentos adicionais ao sistema de tremissão tal alegação foi refutada pela SIT uma vez que isso não altera a obrigação do estabelecimento prévio da TUS ao leilão em que a central de geração participou ademais a premissa adotada pela SBR implica não somente um recalque de TUS mas a própria isenção de seu pagamento o que é totalmente incompatível com a formação das tarifas de tremissão que prevê o compartilhamento dos custos do sistema de tremissão entre todos os seus acessantes adicionalmente notas que a SBR considerou como um sistema de tremissão somente o subsistema destinado ao escoamento de energia produzida nas máquinas da ampliação ou seja não se pode afirmar que a ampliação da OHA geral não tenha causado necessidade de qualquer investimento nas demais partes do sistema de tremissão em uma das reuniões a SBR apresentou seus resultados financeiros negativos da operação da OHA geral alegando que os meios poderiam ser amenizados mediante o recalco e redução da TUS referente às unidades geradoras da ampliação cabe destacar que a eventual necessidade de mais recursos pelo empreendedor não justifica por si só a concessão de benefícios aos quais ele não tem direito pelo próprio motivo que levou à estabilização da TUS e sua definição previamente ao leilão não houve risco ou incerteza ao empreendedor quanto aos valores do encargo de transmissão assim não deve prosperar a ideia de que os encargos de transmissão que vem sendo pagos trazem prejuízo ao negócio pois se trata de custos conhecidos na época em que o agente resolveu entrar no negócio participando do leilão que comercializou a energia da ampliação da UHA geral ao meu ver não altera essa situação a alegação do SBR de que o edital do leilão 0211 que torna distinta de forma distinta ao leilão da UHA original obrigou a destinar 100% da garantia física da ampliação ao mercado regulado e que isso lhe retirou uma expectativa de receita de venda de parte da energia do mercado livre o que cobriria os custos contra a emissão caso as condições de edital do leilão 02-2011 não fosse considerada razoável cabia a SBR a opção de desistir de participar do leilão consequentemente não construindo a ampliação da usina e se essa decisão não foi tomada é porque os outros fatores levaram o empreendedor a considerar que participar era melhor do que desistir contudo o fato é que não houve participação obrigatória no leilão 02-2011 assim se não há algum desequilíbrio entre a receita desesperada e a despesa no que se refere aos encargos de preemissão esse desequilíbrio se deve a expectativa da SBR com relação a fatores que não se concretizaram antes da realização do leilão dessa forma a empresa teve a oportunidade de recalcular seu preço de venda de energia orina das marcas de ampliação e caso não tenha feito foi por sua conta e risco por isso mesmo que fosse possível recalcular a tuxa para as marcas de ampliação da UHA geral nesse momento entendo que isso seria possível mediante uma proporcional redução no preço da venda o que não resolveria o problema financeiro apresentado pelo empreendedor finalmente destaque o conjunto de tuxa vigente para a UHA geral não perdurarão durante todo o período dos contratos ao fim do ciclo tarifário 2021-2022 será estabelecida nova tuxa para a UHA geral incluindo a ampliação conforme previsto dos artigos 5º e 6º da resolução 556-2013 em conclusão repasso os principais pontos que motivaram o indeferimento do preito da SPR primeiro a regulamentação aplicável e vigente à época não permite o recalque de tuxa estabilizada para o empreendimento de geração de energia que tenha comercializado em leilão de energia nova o pedido de recalque da tuxa é posterior ao leilão de energia 2011 no qual a energia da ampliação dozina foi comercializada como a tuxa vigente na época fez parte das condições previstas no edital e fez parte da formação de preço de venda na prática o recalque da tuxa alteraria as condições de certame o pedido não se equipara à tuxa da ampliação da S.A. Antônio dado que o ponto de conexão da ampliação da UHA geral permanece o mesmo do cálculo original do conjunto de tuxa a S.A. Porto Velho 500KV e no caso da ampliação da UHA Santo Antônio o ponto de conexão da ampliação era distinto o recalque está sendo solicitado após a realização do leilão quando o valor da tuxa estabilizada já influenciou a formação de preço de venda da energia e não há possibilidade de redefinição do preço teto do certame e no caso da ampliação da UHA Santo Antônio a informação sobre a tuxa calculada foi considerada na definição do preço do leilão não há possibilidade de se a anuência do agente realizar uma redução de preço de venda ou seja o recalque da tuxa para ampliação da UHA geral somente beneficiaria o empreendedor e a diferença seria coberta pelos demais acessantes do sistema de transmissão e sem benefício a modificidade tarifária diante do exposto do recôncio do processo 48.500.00589.2011 voto por indiferir o requerimento administrativo interposto pela energia sustentável do Brasil com vista ao recalculo da tarifa de uso do sistema de transmissão tuxa aplicável à ampliação da usina hidrelétrica ou a gaia geral é o voto em discussão bem eu acho que foi um voto bem eu acho que fundamentado bem sustentado e eu lembro quando nós discutimos essa questão da estabilização da tuxa lá foi uma preocupação inclusive para atender um pleito uma preocupação do segmento de geração em função da situação da expansão do sistema de transmissão tinha sempre aquela preocupação de ele bidar com um determinado leilão e ter aquela insegurança de como se comportaria a tuxa naquele horizonte bem isso foi uma longa discussão e fez a opção por essa história de estabilizar a tuxa em determinado horizonte no caso 10 anos bem para o bem e para o mal porque é claro que a tuxa em algumas situações poderia ser recalculada para mais ou para menos e eu acho que foi uma decisão acertada porque como em princípio a gente tem como no seu bid considerar o custo e repassar no seu preço é na vamos dizer assim na linha do benefício da estabilidade em termos que ele não precisaria precificar esse risco pelo menos nesse horizonte estabilizado e no caso concreto eu acho que está bem sustentado eu diria assim se o recalculo hoje levasse uma majoração da tuxa certamente a ANEL também não tomaria a iniciativa de propor um recalco de tuxa para impactar o valor o custo do agente nem poderia fazer então como a estabilização da tuxa ela tem esse benefício de garantir essa estabilidade para o agente que vai vender a energia que vai bidar mas também para o consumidor que compra quer dizer ele alocou para ele vamos dizer esse risco de ganhar e de perder eu não posso repassar para o consumidor quando há uma perspectiva de redução de tuxa e quando o contrário não repassar então eu acho que tem que ser simétrico e como a essência da história da estabilização é de realmente não ter essa oscilação no horizonte estabelecido como foi colocado lá no ciclo 21-22 será como previsto revista isso tudo bem pode ser ali um impacto de um aumento ou uma redução da tuxa então eu acho que claro que tudo que foi considerado na sustentação oral é evidente que é muito bem-vindo dessa ampliação essa geração adicional certamente o sistema tem o ganho e o benefício a gente certamente na hora que tomou as decisões ele certamente levou em consideração a regra porosta própria existente e refletiu isso no seu bid então eu acho que agora como você falou seria inócuo você admitir uma revisão da tuxa e rebater isso no preço praticado aí não alcança o objetivo eu acho que portanto a tese que você coloca aqui eu acho que está absolutamente alinhada com toda a sustentação e toda a lógica que levou a essa decisão de estabelecer essa tal tuxa estabilizada então acho que uma das coisas que fragiliza a argumentação é que a tuxa ela já havia conhecida e era as condições pretéreas do edital da venda da energia da ampliação então eu já tinha conhecimento isso em 2011 e como é que em 2014 você agora vai alterar essa tuxa fica de uma situação porque primeiro você pode até contestar o leilão quer dizer se por acaso houvesse uma redução de tuxa até você colocou então o recalco pode ser para mais ou para menos mas a partir do princípio seria para menos se essas condições fossem explicitadas à época poderia ser que um outro concorrente tivesse interesse de participar ou seja ficou muito difícil não tenho dúvida nenhuma esses dois empreendimentos estruturadores são empreendimentos que é importante ter em mente que eles tem uma tarifa uma tarifa competitiva foi importante para o país mas existe digamos assim algumas restrições legais que evidentemente faz com que a gente tenha todo o cuidado da preocupação com a rentabilidade do empreendimento mas ao mesmo tempo se realmente estaria dentro da legalidade nesse caso nós observamos que tendo em vista que tudo foi muito definido para o edital não tem por que agora nesse momento a gente alterar esse valor então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o voto do relator também voto com o relator proclamo que a diretora decidiu por indeferir do requerimento administrativo interposto pela energia sustentável do Brasil com vistas a recálculo da tarifa de uso do sistema de transmissão TUSC aplicável a ampliação da usina hidrelétrica geral bem eu vou propor que próximo das 13 horas já vi que eu estou jurosa à prova eu ia até propor que a gente chamasse o próximo item mas eu acho que não foi essa premissa dele vou propor que a gente interrompa a reunião e retome às 14h30 ouvei mas eu acho que